E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô voltando aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje vou dar algumas ideias de fantasias improvisadas de última hora para o Halloween. Quando a gente tá na pressa, a gente quer uma coisa mais simples, mais fácil, que a gente talvez tenha em casa, então vou dar ideias aqui pra vocês, espero que vocês gostem. E se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar os próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui, e para mais informações é só aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. É isso, então vamos começar! A primeira fantasia vai ser de The Vampire Dials, da Catherine, que é uma fantasia super simples e eu separei aqui do que a gente vai precisar. Primeiramente a gente precisa dessa máscara aqui, gente, ó, que ela usa, enfim, vou deixar umas fotinhas aí de referência pra vocês entenderem, um batom vermelho também, que se lembra super ela, e pode ser um vestidinho preto aí que você tem em casa, sim, qualquer um, esse daqui é um preto básico, ó, não tem nada nele, bem simplesinho, e também vou colocar esse cinto aqui pra dar mais um detalhe. Se você também tiver alguma dentadura aí de vampiro, preso, assim, quiser fazer também, fica super legal, eu não tenho, como eu disse, esse vídeo aqui vai ser de fantasias improvisadas, então vou estar usando o que eu tenho em casa. Ela também faz um penteado, vou tentar fazer, provavelmente não vai ficar igual, porque fica bem levantadinho aqui, mas enfim, vou tentar dar o meu melhor, essa vai ser a primeira. Prontinho, primeira fantasia, fiz um penteadinho aqui, ó, tentei fazer um levantamento aqui, puxei duas mechas da frente lá pra trás, coloquei a máscara, passei um pouquinho de rímel pra dar uma levantada nos cílios, passei um batom vermelho, fiz uma sujeirinha aqui, como se eu tivesse acabado de morder alguém, coloquei um colarzinho, que é meu negócio pra não queimar no sol, né, o vestido preto, o cinto, e no pé eu coloquei uma bota. E é isso, essa é a primeira fantasia. Essa foi a primeira de Catherine, agora, a segunda ideia vai ser de pirata. A gente vai precisar de roupas nesses tons aqui, preto, vermelho e branco, porque essas cores já lembram muito pirata por si. Então, o que eu tenho nesses tons são uma saia vermelha, uma camiseta branca, e um cropped preto, que eu vou jogar por cima. Enfim, vai fazendo várias composições, porque pirata é meio, enfim, não sei se dá pra entender, gente, mas pirata tem várias coisinhas sobre isso. Bastante objeto dourado, quanto mais coisa, melhor, tiver os colares, assim, fica bom. Bom, eu só tenho esses daqui dourados, ó, que eu peguei emprestado ainda, que eu não tenho nada dourado, então eu vou usar esses daqui. E tá, gente, fiz algumas improvisações. Como eu não tinha bandana, eu usei uma blusa vermelha que eu tinha e amarrei na cabeça. Simplesmente, ó, quem fala que não é, né? Use acessórios que tem alguma coisa de pirata. Se você tiver aqueles chapéuzinhos de pirata também, super válido, eu comprei esse tampa-olho aqui, ó, pra ter algum sinal de pirata. Aí eu coloquei aqui o batom vermelho, que eu já tava da antiga fantasia, também é válido nessa, então eu nem precisei passar nem tirar, porque eu vou usar ainda. Aí a roupa ficou assim. Douradas, tá bom? E armas, você pode usar uma espada ou então alguma arminha, porque o pirata usa essas duas, né? E embaixo eu coloquei uma meia-rastão e eu continuei com a bota também da antiga fantasia. Gente, que em todas essas fantasias vocês podem ficar à vontade pra colar adesivos de machucado, colocar sangue falso, né? Porque é Halloween, então podem ficar à vontade, são só ideias, tá bom? Na verdade, eu ia até colocar uma arranhada aqui na cara, né? Porque, por exemplo, tô na luta, machuquei, só que, gente, eu perdi minha cartelinha de adesivo e sangue falso eu não tenho. Então, vai ser aí mesmo, né? É improvisada. Tá, gente, agora vamos pra próxima fantasia. Pra próxima a gente vai precisar de uma camiseta branca, porque a gente precisa desse finalzinho aqui, desse, e de um vestido preto com manga comprida. Se não tiver manga comprida, pode ser uma blusa de manga comprida, preta e uma saia. Peguei aqui, esse daqui é o meu vestido preto, só que a manga dele não é tão comprida, então eu vou colocar uma outra blusa por cima. Volto pra mostrar pra vocês. E vai ser de Vandinha. Pronto, gente. Aí, como eu falo pra vocês, sempre adicionar detalhes, né? Eu fiz aqui as trancinhas dela, passei um batom mais escuro que eu tinha, passei uma sombra no olho preto, que ela usa, aí a blusa serve pra mostrar a golinha e essa outra golinha aqui da mão, né? Aí, como o meu vestido só fica até aqui, eu coloquei essa outra blusa por cima, que fica assim. Aí, como eu falei, se vocês quiserem jogar sangue por cima, fica à vontade. E na parte de baixo, gente, eu ainda continuo usando a meia arrastão e a bota. Agora, vamos pra próxima fantasia. Como eu vou aproveitar que eu já tô nessa vibe mais sombrio, mais gótico, então vai ser de bruxa, que é muito simples, né, gente? Pegar coisas pretas, assim. Então, como eu já tô com essa maquiagem, eu já vou aproveitar ela pra gente ir pra nossa próxima. Vamos precisar de um chapéu de bruxa, se você não tiver chapéu, pode ser uma tiarinha de bruxa, alguma coisa assim. Um vestido preto básico e eu também tenho umas luvinhas aqui, então eu vou aproveitar pra usar. E eu vou continuar usando a mesma base embaixo, que é a meia arrastão e a bota preta. E também vou aproveitar essa chopper aqui. Ficou assim, gente. Eu não sei cadê minha outra luva, então vou colocar essa daqui só pra poder demonstrar pra vocês. E eu também aproveitei o penteado da fantasia passada, mas também pode ser de cabelo solto. O chapéu de bruxa e o vestidinho preto, né? Embaixo, a meia arrastão. Com a bota preta. Aí a gente também pode fazer algumas coisas pra complementar. Adicionar bastante coisa prata e tipo de estrela, coisas de lua. Ó, tenho esse brinco aqui, então vou adicionar ele também, que ele é uma vibe mais estranha, ó. Como se fosse um dente. Também tenho esse acessório aqui de prata, então vou adicionar ele também. E deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa pra adicionar. Voltei o cabelo. Acho que ficou bem melhor, né? Faço mais uma vibe de bruxa. Os acessórios aqui. E ficou assim. O que vocês acharam, gente? E como eu tava com o cabelo meio preso, deu até umas ondinhas no cabelo, né? Então, deu até um destaque. Olha, aí você pode usar também esses bichinhos aqui falso, né? Porque as bruxas gostam de bichos assim. Aí prende aqui, ó, na roupa. Pra ficar com você. Não esquece de passar uma fita também, alguma coisa aqui. Grute. E aranhas também. Pode colocar assim no corpo. Não sei, gente. Cabelo aqui também. Mas tem que pregar, não esquece, né? Enfim, use a criatividade. Também pode colocar mais acessórios. Colocar um cinto aqui. Achei meus adesivos. Infelizmente, né? Depois que, tipo assim, já tô terminando as fantasias, né, gente? Mas, ó. Esses daqui são alguns, ó. Você pode usar. Mordida aqui. Esse arranhado aqui na cara. Esses buracos. Porque esse aqui é muito de bruxa, né? Pode colar aqui na testa. Você escreve aqui o hello. Ou aqui mesmo. Enfim, né, gente? Fiz uma maquiagem aqui, tipo, bem simplesinha, ó. Pra fingir que o meu olho foi cortado. E eu achei a outra uva. Aí, ó. Ficou assim, completo o look. Coloquei o cinto também. Não sei se eu não tinha falado, né? Gente, essas foram as fantasias. Super simples. Fáceis. Mega improvisadas. Que dá pra você usar aí no seu Halloween. E dá pra fazer de última hora rapidinho, né? Foram quatro ideias, né? Pirata. Bandinha. Bruxa. E qual que foi o outro, gente? Eu esqueci. Catherine. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso te trazer na parte dois. Que eu ainda tenho mais algumas fantasias. Só que, gente, sério. Eu estou muito cansada. Esse vídeo aqui deu muito trabalho. Porque eu tô gravando aqui pro YouTube. E lá pro TikTok também. Então, tem que, tipo, tirar a roupa. Tem que vestir. Tem que fazer muita coisa. Fora que também tá muito calor. Então, eu tô gravando. Já tem quatro horas, gente. Eu tô gravando esse vídeo. Sério. Já vai dar cinco que eu tô gravando. Então, tipo assim. É um pouco cansativo, né? Mas dá pra eu trazer a parte dois. Quem sabe? Só que eu não sei se vai dar tempo, né? Porque o Halloween tá aí já, já. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, eu sou novo. Ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. E nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui. E para mais informações, é só aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. É isso. Um beijão pra todo mundo. Tchau.